Fala pessoal, belezinha? Adolguras aqui, bem vindos a mais um vídeo de Resident Evil 0 Bom galera, primeiramente Falar desculpas aí pra vocês Eu tô um tempinho sumido aí Sem gravar vídeo de Resident É que eu comecei minhas provas Estou em semana de provas Isso está afetando um pouco As coisas para mim Mas O quanto antes eu estou lançando vídeos de Resident Evil 0 Resident Evil E as outras séries Tem umas séries de Play 2 também Como o Onimusha E o Durge of Cerberus Eu não parei de gravar, viu galera O problema é que Deu um problema na TV Que eu gravava A série Então Por isso eu não tô conseguindo gravar E esse monitor novo que eu comprei Não tem entrada Pra Como posso dizer pra vocês Entrada De cabo componente E aqui foi onde a gente parou O caramba Aliás Eu tava jogando no Resident Evil 2 Galera Então Eu tô mal acostumado de novo Com os comandos E eu parei o vídeo aqui Porque eu não sabia o que a gente ia enfrentar Então eu já tô com medo Munição Tem um corpo Ah não Eu não posso pegar item Já vamos deixar as coisas aqui Essa máquina Pra ativar o bonde Beleza Mano Eu sempre aperto o triângulo Pra abrir o menu Eu não sei a cagada Que a Capcom fez Deixar o controle assim Cara Pra abrir Menu é triângulo Não é Não é quadrado E aí galera Eu tava jogando Calma aí Ah tá É que tinha caído pra 30 fps Eu estranhei aqui Mas então galera Eu tava jogando O Resident Evil do Do Play 1 O Resident Evil 2 Eu venci com o Leon E com a Claire Porque eu nunca tinha vencido Acreditem se quiser Deixa eu dar uma olhadinha Nas coisas aqui Não tem mais nada aqui né Vamos abrir já a porta Nossa Tem que fazer uma cena Pra sair da Da porta aqui do lado Velho E aí agora abre aqui né E que beleza Vamos ver se não tem mais nada Aqui antes Então armar aqui Não Não vou pular Claro que não vou pular né E agora que os dois estão juntos O que que eu vou fazer Vou largar isso daqui Que eu não vou usar A Shotgun Ainda vai ficar com ele E eu tenho que levar Alguns itens pra lá também né Tipo essa mistura de ervas aqui Essas ervinhas caseiras Tem um Ink Ribbon Que eu não vou levar Não vale a pena E vamos descer lá Junto com a Rebecca né Velho Pra ver aonde que a gente vai chegar Com esse bondinho aí E esse bondinho aí Me lembra bastante Resident Evil 2 Como falei pra vocês Eu estava jogando Chamei a Rebecca aqui E já vou mudar pra ela Opa Calma aí Vamos ver os itens Que cada um tem Vamos trocar né Ó Já aumentou um pouco A nossa munição Já vou passar a arma Pra ele também É dele a arma Hum Não sei se vale a pena Deixar a munição Pra ele Bom Acho que é isso né E vou pegar Essa ervinha aqui também Já já Eu tô no Estou com problemas Eu vou deixar as duas Com ela Depois a gente dá um jeito Quando a gente chegar Quando o bond Quando a gente voltar Na verdade né Não Na verdade a gente vai Eu não sei se a gente volta Tem essa ainda Deixa eu ver Não tem mais alguma coisa aqui Eu tava com saudade De gravar vídeo mano Eu só dei uma pausinha Opa Heleno Você de novo Heleno Está de brincadeira comigo Deve ser de novo não Não cara Dá pra subir Sim Eu vou subir a escada mano Eu não vou enfrentar ele Pra que gastar munição Velho E eu já tô em danger Já mano Quase Você acha que eu Perdi tempo Enfrentando você Desligou meu trem Filha da mãe Será que tá aqui Puta susto Eu não tenho espaço Vou matar todos esses bichos Sai Vamos deixar no chão Tem que pegar esse item aqui Peguei o regulador da bobina E vamos embora Colocar essa Porqueira aqui de novo E o Heleno Atacou O Billy Pô Heleno Você também Por que foi fazer isso Puxo Puxo Ó Matando de ré Agora a gente pega de novo A gente vai levar Pro bonde mano E eu não vou Enfrentar o Marcos Ali não Já vou correr direto Pra dentro do bonde Ai Filha da mãe Entra no bonde Ai Que raiva velho Deve dar um golpe Só e já Não sei nem porque Eu tô equipado com essa arma Tô no cuidado Mais alaranjado Já também Velho Vamos ver o que tem aqui dentro Primeiro Tem um cara aqui Não Não vou ligar o bonde ainda Só tem uma Magnum Na mão do cara Né O que eu vou fazer Descartar Descarta aí Pegar a Magnum Você acha que não vou querer Pegar uma Magnum Pra mim Você acha Eu nem lembro Se eu Calma aí Eu tinha munição pra Magnum Alguma coisa assim Eu não lembro Bom Tem munição pra Magnum Cara Só que tá lá Embaixo Velho Nossa Quanta coisa Lá embaixo Qualquer coisa Eu retorno aqui Depois Mas não vale a pena Voltar agora Né Vamos lá Eu tenho que pegar Aquelas munições de Magnum De alguma forma Laboratório Completo Ganhei uma conquista Aqui Já vamos sair aqui Fora O que eu vou fazer Eu vou largar todas as coisas aqui E vou voltar lá Olha só Então valeu a pena Vou largar isso aqui A Magnum Eu vou largar aqui também Esse daqui também Só vou com O essencial Então eu vou voltar E já volto Valeu galera Eu voltei E adivinha Quem se ferrou lá Tinha mais um Marcos lá Eu me ferrei Eu me ferrei Bom O que eu vou fazer Já que eu estou com Uma arma Forte aqui também Mas calma aí Primeiro Eu vou ter que Sair do perigo Pegar uma erva verde Aqui O que eu faço Já combino E uso já Porque eu já me ferrei Né Não Vou deixar aqui Só marcadinho Ó Tem a Magnum Aqui Nossa Granadas Acho que é só O que eu vou levar Cara Não Não vale nem a pena Levar tudo Bom Bom Eu não sei Cara Tem tanta coisa Que dá pra fazer Vou deixar aqui Que eu não sei O que Que vai acontecer Mas ela está aqui Pelo menos a gente tem A Magnum agora Né Primeiro a gente tem que Desbravar As coisas Pronto Trancado Pelo outro lado Vamos lá Vamos Ter que ver O que aconteceu Com o Billy O cara sumiu Véio Apareça Se tiver alguém Aqui Apareça Bom Tem dois locais Tem esse aqui Calma Vamos por aqui Primeiro Como falei Eu vencei o Resident Evil 2 E o Sony fica nesse lugar Velho É o mesmo lugar Por onde O Leon E a Claire Passam Velhos Olha Granada Tem Tudo aqui Só que aqui Seria um lugar Pra salvar E teria um baú Ali né E olha Eles vêm daqui Se não me engano Eles vêm de baixo Caramba Tem um Enquil Ribbon aqui É bom salvar já né Eu vou dar um save aqui Mas a gente vai continuar jogando É só pra não ter que voltar tudo Eu tive que pegar item O caramba Então Vamos lá Esse é o último Que eu gravei o 12 né Então vamos gravar o 3 aqui Mais um save Daí a gente já descarta Já esse Enquil Ribbon Que a gente não vai usar Sala do Pai Agora a gente descarta Esse Enquil Ribbon Ele tem essas granadas Aqui velho Querosene Eu não sei qual usar Bom Como eu tenho pouca Dessas granadas Eu vou usar essa Vou descartar De Querosene Aqui Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Aqui Ah Esse painel de controle Aqui Eu lembro que a Claire Usa também Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Aqui escondida Que normalmente No Opa Opa O First Aids Break Que eu não vou usar Então já vou deixar aqui também Então eu preciso de uma chave Para liberar Eu acho que é Outro Outro veículo Se for o que eu estou pensando Para a gente descer No subsolo Mano Bom Vamos vir para cá Vamos ver o que tem Para cá Também Hum Deixa eu ver Eu tenho Tem espaço Para as coisas Que eu tenho Vamos aí então Eu nem lembro Se a gente passa Mais de uma vez Por esse lugar aqui Deixa eu ver Tem alguém aqui É esse lugar Que a gente vem também Se não me engano É no mesmo lugar aqui Que eu encontro a chave Caramba Vamos ver o que está mostrando aqui Ih Ó Tirante aí Véio Tem uma chavinha aqui Chave da fábrica É aquela chave Que a gente vai ter que usar Ai caramba Sai 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 filha da Cueta Sai da frente Mano Sai daqui Caramba Ai Já me ferrou Já Véio Isso aqui é complicado Véio Por que tu travar Desse jeito Mano Ai ó Já estou em caution Já Véio Laranja ainda Para ajudar Já ferrou Meu jogo Já Tem pouca erva Tem pouca tudo Tem pouca erva Tem alguma coisa aqui também Tem uma porta aqui Não vê essa porta É dessa porta que eu vim É dessa porta que eu vim Tá trancado Claro que tá trancado Véio Sou uma mula Eu não abri as coisas lá Não Ah Vamos voltar lá para cima Animal Deveio ter batido Neles Deve ter batido neles A granadeira Né Vamos lá Voltar para cá Né mano As vezes eu quero Segurar bala Não gastar Economizar Daí tipo No final do jogo Fica sobrando bala Também Vamos lá Essa chave aqui Não tem outra Cara Virou nostalgia Esse jogo Mano Para quem jogou Resident Evil 2 Isso aqui é pura nostalgia Mano Na verdade Quem passa primeiro aqui Foi Foi a própria Rebeca Né Porque os acontecimentos De Resident Evil 0 Acontecem antes Do Resident Evil 2 Então Quem passa antes É a Rebeca Depois eu pensei Que ia ter alguma coisa Aqui já Mas aquele Tirante Lá Não sei não Hein Não fui muito Adepto Do que Que apareceu Para mim Já Deixa eu ver Eu tenho 6 balas Aqui Vou Largar aqui Não sei cara Vou largar as coisas Aqui Ou não Fazer o seguinte Quando eu estou passando mal Não Não é isso que eu quero Acho que Tarnet morre Com Tudo isso de tiro Né Velho E eu não vou usar Minhas Minhas ervas mais fortes Vou usar essa aqui Vou ficar em Caution mesmo Tô com medo De o que Tem mais lá Então Vou pegar Essa daqui Também Qualquer coisa Velho Qualquer coisa Estamos aí Né E o bom Que dá pra Largar os itens Do chão Tá trancado Pelo outro lado Deve ter aberto Outra coisa Que eu não vi Ah tá Já lembrei Já Cagada Não né É aqui Velho Elevador Chega aqui Aí ó Olha que beleza Coisa linda Que coisa Maravilhosa Brincadeira Aqui normalmente Teria um veículo Né Só que eu não sei Onde está o veículo Vamos ver se não tem Itens Por aqui Né Nada de itens Normalmente Nos Resident Evil Normais As coisas Não piscavam Muito Né Não tem nada Não sei que ia ter Alguma coisa Mas Vamos lá Abaixar a Pataforma Para quem Lembra Aqui É meio que o fim Do Resident Evil 2 Quase Quase o final Do jogo Será que eu já Estou chegando No final Também No game Olha só Para quem não sabe Essa sala aqui O Leon traz A ida machucada Porta de sala Segurança Não necessário Vasculhar Beleza E aqui Vamos para cá Não necessário Vasculhar Pera aí Ah Nem aparece no mapa Que pouca vergonha Normalmente A gente Vinha para cá Com o Leon E para a gente Fugir depois A gente usava Esse elevador Do B4 Nossa Que lembranças Estou com tudo Cheio Vamos ver Se tem alguma coisa Aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera Eu tenho que encontrar Billy Billy Cohen Você quer dizer Você encontrou aquele Criminador Sim Mas nós nos separamos E aí Não tem problema Não tem problema Ele não vai conseguir Vamos lá Vamos lá Senhor Por favor Eu preciso encontrar ele Não se preocupe Eu vou encontrar Com você Rebecca Tudo bem Só se preocupe Eu nunca vi ele De novo Ah O Enrico Que isso Toma chaves Eu não posso carregar Tantas coças Porque eu comecei a falar Em castelhano Ou tentando falar Eu tenho que largar Alguma coisa aqui Mas eu descarto Isso Isso Pega essa chave Que eu não sei Pra que que serve Ah A chave do elevador Esse qual é o elevador? Ah Já sei o que eu vou fazer Vou pegar isso Vou levar ali No elevador Aí depois eu pego a outra E levo no elevador também Vamos largar aqui No elevador Vai que eu perco Depois as coisas E eu não quero isso Pra mim Né Pega munition Deve ter umas ervinhas Aqui pra ajudar também Né Mas não Tem que Tem que ferrar A gente mesmo Se recusa a mexer E agora? Oxe Ainda se recusa a mexer Tem outro lado aqui Que eu não vi Cara Aqui é o baú Explosivos? Não sei Eu tô com medo Do que vai acontecer Seja o que Deus quiser Mano Vamos lá E deu merda Como eu pensei O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí 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 Ele acionou o elevador ali mano Ah não Tasquete Tasquete Vem aqui Ai Como viado Se vire Não Não Pela Sai 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 Vai ô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala aí Fala na banca Os Vamos ver como to Cuidado ainda então Tá tranquilo E aí Tu Acho que vou usar outra arma velho Não vou ficar gastando munição com ele Agora que a gente descobriu o ponto fraco dele Fala aí cuzão Não, não Só foi falar, né Animal, animal Cai no chão, velho Não caiu Toma Não valeu nem a pena Gastar a munição de Magno com você, ó Tem preerigo ainda, mano Ei, babaca Factor complete Mano, eu esqueci minha arma ali E agora? Eu desliguei a arma lá, velho Minha munição Tem um monte de coisa lá, velho Tem que dar pra voltar Fudeu Ah, e é nesse clima que a gente vai terminar o jogo, né, velho Tem que achar algum lugar Eu tô no 3 Vamos no nível 1 Eu só vou achar um save point, cara Pra gente terminar o vídeo Eu não faço ideia do que a gente fazer agora Porque Tô sem munição de quase nada Calma aí, onde que eu tô? Ah, tem uns itens ali Ué Uma faca Duas facas que tem aqui Ah, tá Já lembrei aqui onde é Não, não preciso voltar aqui Aqui é a mansão Pelo menos a gente tá sabendo Que a gente tá Consegue voltar nas outras áreas, né Vamos lá, vamos ver Nível 2, então Eu preciso chegar Em um save point Que seja novo, pelo menos, né Yay, munição Deixa eu ver se tem alguém aqui Tem alguém aqui Não sei o que é, mas tem Achei o que que era Venha Morra Tem mais algum? Espero que não Porque minha munição acabou E eu não vou gastar Esse tipo de munição com você, né Velho Não posso gastar magnum Mais umas coisinhas aqui pra gente Ah, mas eu quero acabar o vídeo, velho Vamos usar, combinar Pronto, a gente combina aqui Carmei, vamos ver onde que eu tô, né Ah, que bom Ah Me sinto A salvo agora Agora a gente pode reaver Nossas coisas Fico feliz com isso Vamos ver como que tá As coisas aqui Hum Beleza Vou largar a munição aqui Vou pegar A outra A outra munição ali Que bom E é nesse clima Que a gente vai terminar o vídeo, velho Clima de ufa Que bom Eu só vou pegar alguma coisa aqui, ó Eu tenho que pegar Algum Não, não é nem Tem de cura que eu vou pegar Vou pegar minha munição de volta E vou Na sala de save lá Porque vai estar mais tranquilo as coisas agora Agora a gente tem esse elevador pra usar E tá tranquilo Eu acho, né Só que eu tenho que pegar minha Handgun de volta Vamos lá Vamos lá Esse aqui ia ter história Alguma coisa aqui já Vamos lá Vamos largar aqui Esse aqui Ah, não sei o que eu largo depois, né Mas vamos deixar isso pro outro vídeo Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Não esqueça do like Do favorito Se inscreva no canal E comenta aí se vocês venceram o Resident Evil 2 Ou se vocês querem que eu traga a série do Resident Evil 2 E Resident Evil 3 Que eu tô louco pra trazer também no canal Beleza? Valeu, então Falou e Fui!